Oi que terra boa pra se farriar Minha terra tem lourinhas, moreninha chocolate Minha terra tem palmeiras, onde tanto sabia Oi que terra boa pra se farriar Oi que terra boa pra se farriar Minha terra tem pitanga, cajamã e cambucá Minha terra tem palmeiras, onde tanto sabia Oi que terra boa pra se farriar Oi que terra boa pra se farriar Minha terra tem lourinhas, moreninha chocolate Minha terra tem palmeiras, onde tanto sabia Oi que terra boa pra se farriar Oi que terra boa pra se farriar Minha terra tem pitanga, cajamã e cambucá Minha terra tem palmeiras, onde tanto sabia Oi que terra boa pra se farriar Oi que terra boa pra se farriar Eu tenho uma lua cheia Eu tenho um céu estrelado Eu tenho um palácio nas nuvens Que até parece encantado Amanhece todo branco De tarde fica encarnado Quando eu era criança Na minha casa existia um jardim mágico Onde eu passava boa parte das horas E esse jardim ficava de frente para o mar Existem praias tão lindas Existem praias tão lindas, cheias de luz Nenhuma tem o encanto que tu possui Tuas areias, teu céu tão lindo Tuas areias, teu céu tão lindas No jardim mágico havia flores, plantas e bichos que falavam Às vezes eu ia lá para o jardim só para ouvir o canto do bando dos tangarás É um canto tão bonito que às vezes até os índios se perdem na floresta Para ouvir a passarada Tangará Almirante Tangará Henrique Brito Tangará Alvinho Tangará Noel Rosa Era muito divertido meu jardim mágico Às vezes a minha irmã Laura ia lá brincar comigo e eu adorava E a gente ficava na maior animação Ioiô dá o braço pra Iaiá Iaiá dá o braço pra Ioiô O tempo de criança já passou Pirulito que bateu Pirulito que bateu Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Agora é melhor A gente dançar Juntinhos assim Se tem mais prazer Quem não dança o pirulito Que alegria pode ter Ioiô dá o braço pra Iaiá Iaiá dá o braço pra Ioiô O tempo de criança já passou Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Quando minha irmã ia lá brincar comigo Eu podia fechar os olhos Que eu escutava o vento e as árvores Soprando uma linda canção para ela O vale em flor, a ponte, o rio cantando O sol banhando a estrada Frases de amor Laura Um sorriso de criança Laura Nos cabelos uma flor Oh, Laura Como é linda a vida Oh, Laura Como é grande o amor E de tudo que havia no meu jardim mágico O que eu mais gostava Era do João de Barro O João de Barro é um pássaro arquiteto Que constrói ninhos de barro Mas esse do meu jardim Esse é especial Ele é tão incrível Que trabalhou em cinema, rádio, gravadora de discos Além de fazer muitos shows Esse João de Barro É um artista dos melhores Com ele Aprendi histórias que nunca mais esqueci Histórias musicadas por ele mesmo Com canções que até hoje eu continuo a cantar O João de Barro me mostrou Que os personagens daquelas histórias que ele contava Viviam todos juntos no meu jardim Como naquele dia em que eu estava brincando com o gato anacleto Todo domingo havia banda no coreto do jardim E de longe a gente ouvia a tuba do serafim Porém um dia entrou um gato na tuba do serafim E o resultado dessa melódia foi que a tuba tocou assim Todo domingo havia banda no coreto do jardim E já de longe a gente ouvia a tuba do serafim Porém um dia entrou um gato na tuba do serafim E o resultado dessa melódia foi que a tuba tocou assim Naquele tempo o João de Barro me contou Que um homem pobre morreu E deixou para os filhos apenas um moinho, um burro e um gato O filho mais novo, o caçula, ficou com o gato Ele não gostou nada Pra que me serve um gato? Mas o gato tranquilizou seu tono Dizendo que ele, gato, era a melhor parte da herança E começou a cantar aquela música que os tangarais estavam cantando Viver alegre hoje é preciso Conserva sempre o teu sorriso Mesmo que a vida esteja feia E que vivas na penimba Passando a pirão de areia Para provar o que dizia O gato falou para o seu dono Que ele só precisava de um par de botas E de um saco Quando ele recebeu o que pediu Ele calçou as botas Pegou o saco Correu para o campo Onde caçou um coelho Colocou no saco e foi correndo até o castelo do rei Dizendo que aquele coelho Era um presente do seu amo O Marquês de Carabá O rei que adorava comer coelhos Ficou muito contente com tal presente Depois o gato caçou perdizes Colocou no saco e foi lá para o castelo do rei Dizendo que era mais um presente do seu amo O Marquês de Carabá O rei também adorava comer perdizes Ficou muito contente com mais um presente do tal Marquês E assim, durante semanas seguidas O gato ia levando presentes Dizendo sempre para o rei Que eram agrados do seu amo O Marquês de Carabá O rei já estava louco para conhecer Esse Marquês Que tanto lhe dava presentes Até que um dia O gato de botas ficou sabendo Que o rei e a filha princesa Iam passar o dia na cidade O gato achou que era hora de apresentar o seu dono para o rei Mas o dono do gato de botas era muito honesto E não queria fingir que era Marquês de nada E falou assim Olha aqui, gato de botas Não me meta em confusão Eu não sou Marquês Olha o que você vai fazer O gato disse Calma, calma, meu dono Vá tomar um banho de rio Deixe a sua roupinha na margem E eu vou cuidar do resto Então, o rapaz mergulhou Deixou a roupa ali O gato de botas imediatamente Escondeu a roupa do seu dono Nisso, a carruagem do rei foi se aproximando Então, o gato correu na frente e falou Socorro! Que meu dono, o Marquês de Carabá Está se afogando O rei, na mesma hora, pediu para os soldados Salvarem aquele Marquês Que tanto lhe dava presentes Mas o gato continuou Sabe o que é, majestade? Os ladrões roubaram toda a roupa do meu amo Ele está completamente nu O rei disse que não era problema Mandou o mensageiro de volta ao palácio Pegar a roupa mais bonita que houvesse no armário Quando o rapaz vestiu aquela roupa tão elegante Parecia um príncipe A princesa logo ficou apaixonada Mas ele negou que fosse Marquês O rei achou que era apenas modéstia E convidou o rapaz para irem juntos no passeio de carruagem Nisso, o gato de botas ia correndo na frente E ele falava assim Povo, povo O rei mandou avisar Que daqui por diante Tudo isto aqui pertence Ao Marquês de Carabá Entenderam? Então o truque do gato deu certo Porque a carruagem passava E o rei perguntava De quem são essas terras? Do Marquês de Carabá De quem são essas plantações? Do Marquês de Carabá De quem são esses animais? Do Marquês de Carabá O rei e a princesa já estavam encantados Com a riqueza do Marquês Que mais uma vez negou que fosse Fidalgo Mas o rei achava que era só modéstia Nisso, o gato continuava correndo na frente Até que chegou no castelo de um gigante malvado Que se gabava de ser feiticeiro E ele chegou lá e disse assim Ah, você é feiticeiro mesmo, é? Eu duvido que você se transforme, por exemplo, num animal Aí o gigante, ah, é? Se transformou num leão E o gato de botas Ah, leão, é fácil Você já é grandão Quero ver você se transformar num animal pequeno Como um camundongo E então o gigante Virou um camundongo E o gato de botas Engoliu Na mesma hora Quando a carruagem chegou Estava o gato de botas na porta do castelo Dizendo Este castelo pertence ao meu amo O Marquês de Carabá Olha, o rapaz mais uma vez disse Não, eu não sou marquês Eu não sou dono de nada E muito menos desse castelo Aí o rei ficou zangado Alguém está mentindo O gato de botas disse que você é dono de tudo Que você é marquês É rico E você disse que não é marquês Que não é dono de nada Quem é que está faltando com a verdade? Então o gato falou Está bem, majestade Eu vou falar a verdade Quem morava neste castelo Era um gigante malvado Que tinha roubado o castelo dos avós do meu dono Mas eu consegui que ele se transformasse num camundongo Eu o engoli Agora ele não existe mais Portanto o castelo voltou a pertencer ao meu dono O rei ficou muito aliviado Quando soube que aquele gigante malvado e dominador Tinha deixado de existir E por isso deu uma medalha de herói para o gato de botas É verdade E além do mais Deu o título de Marquês de Verdade Para o rapaz Por causa de sua honestidade E ainda deu a mão de sua filha em casamento O reino comemorou aquela união Com uma festa Comandada pelo próprio gato de botas Que ficou para sempre na memória De quem por lá esteve O balancê, balancê, balancê Quero dançar com você Entra na roda morena pra ver O balancê, balancê O balancê, balancê Quero dançar com você Entra na roda morena pra ver O balancê, balancê Quando por mim você passa Fingindo que não me vê Meu coração quase se despedaça O balancê, balancê O balancê, balancê Quero dançar com você Entra na roda morena pra ver O balancê, balancê O balancê, balancê O balancê, balancê